Hoje eu vou trazer uma ginástica facial para você, para ajudar a evitar ou você que já está a levantar a boca caída. Geralmente quando a gente vai envelhecendo, isso aqui tudo vai descendo. E às vezes tem pessoas que é mais ou três menos. Se você sente que essa boca já está começando a descer ou está muito caída, esse exercício é para você. A gente faz musculação no corpo, trata do corpo, deixa o corpo bem rejuvenescido quando a gente faz a musculação. Mas esquece que toda a face também tem músculos. E esse músculo aqui é muito importante para você exercitar também. Para que ele se mantenha o máximo possível no seu local mesmo, onde ele deveria ficar. Geralmente ele desce. Então o que você vai fazer? Você vai apoiar a sua mão aqui sem esticar demais, para não destender a sua pele. Você vai fazer de leve, só um apoio mesmo. Segurar aqui e você vai sorrir sem enrugar os olhos. Sorria sem fazer assim, tá? Então você vai fazer um sorriso, também vai evitar, vai fazer um sorriso só nessa área aqui. Evitar também de enrugar a testa. Porque senão você vai marcar a sua área. Porque as linhas de expressões, o nome já diz, vem das expressões. Quando a gente faz expressões, é que surgem as rugas. Então você vai, segura aqui de leve e sorria. Conta cinco segundos e volta. Se você puder voltar devagar, melhor ainda. Em vez de voltar brusco, sim, volte devagarzinho. Faça isso mais dez vezes, todos os dias. Conte cinco segundos. Depois você pode aumentar para dez segundos. Corta. Um, dois, três, quatro, cinco. E solta. Um, dois, três, quatro, cinco. E solta. Solta. E faz isso. Depois você aumenta para dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E volta devagarzinho, tá bom? É engraçado, não faça isso na frente dos outros, senão vão te zoar. Fica esquisito. Mas é bom, tá? E o que eu faço mais também para ajudar a rejuvenescer o rosto? Eu uso, eu uso os blends rejuvenescedores, que são feitos das plantas, óleos vegetais, óleos essenciais. Por quê? Porque eles têm ativos rejuvenescedores que a gente não precisa remover a nossa barreira de proteção natural da pele. Qual é o efeito aí com ácidos, né? Para que o ativo entre. Ele já penetra na pele sem precisar fazer isso. Então, você mantém a sua pele saudável, protegida e os ativos vão entrar para rejuvenescer. Então, não é só para rejuvenescer, tem blends para acne, para clareamento de manchas. É para várias coisas, né? Poros abertos, no caso, óxios, né? Abertos. Ele, oleosidades excessivas. Se você quiser que eu monte um blend específico para a sua pele, você entra em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Direct, que eu vou montar um blend exclusivo para você. Como que funciona? Você vai entrar em contato comigo, vai preencher uma ficha, né? Através dessa ficha, né? Você vai responder lá os questionamentos. Será um questionário. E através desse questionário, eu vou avaliar a sua queixa, a condição da sua pele, o que você me disser. E vou montar um blend para você. Ok? Então, se você quiser isso. E faça também os exercícios. Isso aí já vai ajudar muito a prevenir o envelhecimento precoce. E não só com os exercícios, mas também dando vitalidade para a sua pele. Ativos que fazem a sua pele funcionar melhor. Ativos que possuem efeitos curativos. E efeitos que vão beneficiar a sua pele muito. Ok? Então é isso.